Vamo lá Tem pressão viu Anhelo Cuidado Opa Nossa é o Paulinho mesmo Pressionou que não precisava Se morrer é bom Gal Se morrer é bom Gal Se morrer é bom Gal Já desci Já desci Beleza Beleza Fiz a minha Mais um que eu vi só ta Vamo Vamo Peguei uma bomba aqui Peguei a bomba Peguei a bomba Bomba a rampa Tem um aqui que ta com dificuldade Tá e a bomba a rampa aqui ó Eu to na bomba tá rapaziada É ta aqui ele é bravo Cara da B viu Ai nós sofremos zoado Zoado Pode mirar o peito Hum Buscou o ângulo Onde ele ta? Onde ele ta? Aí na rampa Zoadaço mesmo Pode ter vazado já Era a outra Outra direita Nossa eu vi você dando essas duas balas uma em cada Acho que ele era outro cara Porque esse aqui ele tomou dano velho Não Era o outro cara que tava zoado O outro cara tava com 30 de HP O que? Cara Vai se Vai se Vai se lascar moleque O que? O cara desceu pelo duto Ele tava A velho Tu é muito escroto cara Sério mesmo Não dá velho Não dá velho Não dá velho Você não dá Certa primeira Ah velho Eu to travado O jogo O jogo travou velho O jogo travou Tá bom Você não viu na minha tela Não é que eu vi tudo o que aconteceu velho Aqui B, B, B Ele ta duto ainda Não Tem você quase que tá Pode ter ido lá Entrou Entrou, 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 ajuda aqui Relaxa, não precisa desesperar não Quer um pause? Pra respirar? A grama é sempre roxa e eu quero é derrubar os outros Prepara no rating de vocês que eu vim pra derrubar Mas sai segundi quando tá ali minha velho Essa daí de derrubar o leite O leite não Ué Ué Que que é isso cara B aí, B, 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 B B Porra 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 Muequinho gostoso pelo papai Vocês ficam falando besteira Tem M4 aí Tem M4 aí Tem M4 aí Tem M4B Que que você vai pegar Que loucura Derramando leite Que loucura Do nada né Do nada Foi muito natural Um vermelha Cuidado aí Olha o jogado, olha o jogado Tem vermelha A porta tá quebrada ainda? Ele tá na terra Ele tá na terra Não, ele tá na terra Tá aqui atrás de terra Dois Mais um BT eu acho Mais um voltou Estranha Mais um fora o vermelha Mais um B Mais um Mais um Vai ficar Vou ficar Vou ficar Nossa, me rasgou Me rasgou Me rasgou junto Confirmado É rasgador É seu Lagos Tudo A Tudo A Tudo A Tinha mais um pra Lagos Tinha mais um pra Lagos Entrou Lagos Dois bombes e um porta Vão Dá pra ganhar Ai 2002 Eu tinha amassado Esses três juntos Velho Primeiro Já saiu Na sua cabeça Você matou o plant né Já tava Nossa, já Já Pô, pior que tem uma jogada Naquila de uma CPL Que foi assim mesmo Não sei se você tava no time Nessa época Um retakezinho pela B Assim Mano, vinha amassando Uns três caras O Gal vai matar o Cat e o Fora Já foi Gal, já foi Tomando os feitos aí na terra Erra Nossa, eles acham que é Cat agora Nossa, barotou muito Mais smoke Subi em casa ganhou Pô, cara Pera aí Gal Fez barulho Mais smoke, 100% Tava mirando Cat Pô, relaxa cara Pô É um fala fala É um fala fala É um fala fala É um fala fala Que é inacreditável Tá ligado É um fala fala Bicho Pô Caramba, velho Nem nos meus maiores sonhos Eu ia perceber Que um round desse era possível Mano, é genética Virou dando duas balas É genética Cara Eu, eu só preciso tá Eu só preciso tá Eu só preciso tá com o mouse na minha mão E deixar a memória muscular trabalhada Ô Gal Esse round lembrou Um vídeo que tem Do fenômeno Barrigudão Numa peladinha No Society Que ele dá uma sainha No cara na lateral É tu, irmão Foi exatamente Só no instinto, né Só no instinto É Eu vi esse vídeo, mano É E foi exatamente o que rolou agora, velho O Gal fez uma joelha Ele esqueceu que era ruim, velho Não, como assim, cara Não, foi mal Foi mal Foi mal Toma Então toma Então toma Então toma aí, cara Opa Tem que eu dou Opa Beleza Tomou Nossa, não morreu da rampinha Um minuto Um minuto você tem Um minuto você tem Ó, aqui O Gal já fez o dele, velho É o seu agora, velho Eu acho Não tem erro Ó, ó Acende vida Acende vida Ó, ó Vai contando tempo Vai perdendo tempo É do MIBR Fica aqui Fica aqui Fica aqui Ó como funciona a mente do cara do MIBR Tá vendo? Ó Ó Ó Olhou ainda Dá pra ficar se olhar Ó, que bonito Que bonito Tem que refeitar, pô Também, mano Se cai a luz Se você não volta Você mergue mil, velho Vou só mais Galpão Ó, o cara Ah, não Eu não acredito que o cara ainda ganhou Eu não acredito, cara Eu não acredito que o cara me matou Caramba, caiu a lista Meu moloto C4 é nosso Você dropou a C4 da montanha, BT? Você dropou Dropou Ele não vai falar, mas ele dropou Fui, não Fui, não Fui, não Fui, não Fui, não Fui, não Foi até bom Você fez isso, é Calma, calma A C4 tá dentro do ducho Até parece, Nak Calma Não, você dropou mesmo, velho Não fui eu, velho Até parece, Nak Não sei se não foi o Gal falando agora Fui, fui Ó Quem tá em cima, tu? Aí, como ele vem Vem terra Vem terra Ué, cadê essa C4? Ué Tá... Deve tá metal, velho Não tá, velho Nossa, eu tô em cima da C4 Ah, onde os cara droparam a C4, velho? É lá embaixo a C4 É lá embaixo a C4, BT É lá embaixo a C4, velho É, eu tô falando que o Gal tá lastrando, velho Você vai fazer o quê? Pô, Nak, mas tu é burrão também, pô É, você também junto, pô Tu acredita no que o cara falou Ué, cadê a C4 bugou? Não, eu já falei que tá lá embaixo da B2 ou o BT? Meu Deus, cara Tem que tá falando lá embaixo e aqui na terra, velho Vai, vai, vai Vai, vai A C4 até agora, bicho Vai, vai, dá nele, dá nele Dá licença, porra Dá um segundo, dá um cover, dá um cover Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa 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 Eu sou o caralho 2x1, obrigação 2x1, obrigação Abre a porta, rápido Abre a porta, rápido Abre a porta, rápido Tá, 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 tá Abre Que bonito Que bonito Que bonito Então aqui vai, velho Eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar Beleza, eu vou com você Eu vou com você Eu vou atrás de tudo Vai, vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mano, tomou o varal do scout, velho Aí, ó Flecha na terra pra mim, alguém? É O cara ct aí Flecha boa, velho Flecha boa Opa Opa Ele 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 Ela Ele 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 El Ele 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 Ele